Manda ver aí, Marcel. Posso colocar? Vou dar aqui. Pão de resistência, hein? Comer aqui. Ah, mas o boss é invocado e dá tempo de fazer tudo enquanto ele aparece. Pão de resistência a fogo. Pode liberar? Pode. Pão de resistência a fogo. Nossa, a Oca tá pegando o mundo. Vou botar aqui embaixo. Ele nasce do chão. Eu tô com o G-Dart. Ele é de fogo, não é? 2.600 de vida. Top, hein? Soltaram o Massa Oca? Alguém? Sim. Jardim, soltou. Eu soltei o B-T. Tem que ter resistência perfurante. Eu dou dano de gelo. O terceiro hit está dando 72. Meu terceiro, mesmo com essa Massa aqui, está dando 70. A espada, 58 todos os hits. 83. 73. 71. Fechando minha... E o especial? Especial? Deixa eu ver. 196. O dano está variando muito. Ai, 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 ai. Parece que eu estou sem a poção de resistência ao fogo. O que é isso? Está machucando, está machucando. Está 1.7 a dano aqui. A minha está dando 4.2, mas eu estou com a poção ainda. 10 minutos ativa. Acho que eu peguei algum outro dano, além de fogo. Está com a escura equipada? Estou. Vai, vai. Vou dar uma poção aqui só para garantir de vida. Olha, eu estou tomando outro dano aqui que não é fogo. Ele está jogando meteoro, Marcelo. Não, mas está tomando dano por tempo. Está ticando, o fogo está tirando mais, às vezes. Está tirando 1.7 agora de mim o fogo. Sim. Eu estou aqui da chama. Deixa eu mudar para a massa para ver se tira mais. Ai, agora eu estou tomando 4.2. Ai, também estou. 1.9. Caralho, é muito dano. Nem ferrando que a massa é melhor. Jedart arregaça. Está um pouco aqui. Está um pouco. Olha lá, o dano da Jedart é branco nele. Sim, sim. Ai, essa doeu. Deixa eu até dar uma afastada aqui. Acho que a arma de prata devia ser boa por causa do dano de espírito nele. Prata? É, pode ser que sim. É verdade. É, se não tivesse uma pouca de resistência ao fogo, a gente não ia aguentar não. É, a gente estava fodido. Não, aguentar até aguentaria, mas ia dar um trabalho. E ia só perder o totem. Ele nem toma dano de perfurante, né, e... Olha, tira 15 a flecha. A espada, a minha que está dando 83, a espada está batendo bem. A espada é cortante, pô. O especial da espada está dando 217. A espada é cortante, ele tem resistência perfurante. A espada é cortante, pô. Não estou conseguindo ver qual dano é esse. Ele dá 70. Cada porradinha que dá, dá 70. Estou travado, estou travado, estou travado, estou dentro dele. Agora você vai morrer, então, Marcelo. Tanto que sair daí, está rolamento. Saiu. Nossa. Ixinho chato. Mas não é difícil. Não é. Eles não tem um bagulho que fale assim caramba, corta o dano, mano. Roubado, não tem. Os vós daqui não tem mecânica, né? Só bater e defender e pronto. Não, talvez até tenha, a gente que não sabe. Não, eu estou dizendo assim, o boss mesmo não tem uma mecânica, sabe? Por exemplo, no WoW, quando a gente jogava, se você não cumprisse a mecânica do boss, você morria. Tipo, você tinha que se esconder atrás de uma pedra, alguma coisa assim do tipo, sabe? Em determinados momentos. Ah, tá, tá. Entendi. Isso é mecânica, isso é macete. Não. O boss tem as mecânica. O que lá que o robôzinho ficava ativado por um, por três turnos ativados. Isso, é. São as mecânicas do boss. Aí no quarto turno tinha quem me xing, place order, item, alug, item, drop. Olha, ele dropou essa parada aqui. Não faz nada, né? Não sei, não sei. Ele que drogou. Drogou essa parada aqui. Eita, pô, olha o tamanho da cabeça. Partilha aí a cabeça também. Olha o tamanho da cabeça. Mano, a poção de resistência ao fogo ainda tem cinco minutos. É, deu... Eu acho que demorou cinco minutos pra frente. Eu usei uma comida só daquelas que tu deu, Marcelo. É, eu também. Usei uma só. Joga a cabeça aqui, gente, pra eu pegar. Eu usei só o pudim de sangue. Tá com o Marcelo a cabeça. Comigo? Aham. Não, não tá comigo. Tá comigo. Então, libera aí. Tamanho desse troféu. Comigo, eu não peguei o quadradinho aí. Quadradinho aí. Eu ganhei você. Eu ganhei você. Não, o quadradinho não tá comigo, não. Tá comigo não, também. Lucas? Não tá comigo, não. Gabriel? O quê? O quadrado. O quadrado tá comigo. Joga aí. Joga aí, Lucas, a cabeça. Ah, você não pegou ainda? Eu também não peguei a cabeça, não. Tá. Bom, vamos colocar ela lá pra ver qual que é o poder. Já era, zera o meu game. Zerado, né? Vamos lá, pôr a cabeça lá. Bora. Vamos lá, pôr a cabecinha. Bora. Aí depois posta o vídeo, né? Solando o último boss em 5. Solando o último boss em 5. O Agnarok tinha muito disso. Ô, me ajuda lá a solar o MVP. Mano, se eu vou te ajudar, você não vai solar, pô. Bora, bora, bora. Queria dropar metal, já foi, já, mano. O boss já morreu. Agora tem que esperar sair o update do jogo pra colocar mais conteúdo. O que tinha pra fazer já foi feito. A massa não tira muito dano dele, porque boa parte do dano da massa é perfurante. Nem fizemos as armas do metal negro. Os caras fizeram espada aí, pô. Espada é importante. Eu tô com a espada. Ela é muito boa, viu? Eu gostei. Eu gostei. Eu acho que a espada da espada dá mais dano do que o G-Dart, porque o G-Dart tá no level 4. É, teve golpes ali que eu tava dando ali, que tava dando 200 e pô. Eu não tirei nenhum hit de 200 nele pro G-Dart. O maior foi 138. O maior foi 190. E o dano normal da espada era 70. Ô, o Goblin aqui no portal. O Goblin tá aqui em algum lugar, né, mano? Tá bloqueando no portal aí. Portal do meio aí, e depois portal base. Na casa principal. Sim. Poxa, a gente parece pegar do buff da moda. A gente tá do de barco pra caramba hoje, né? Vacilaram, né? É verdade, o vento, né, cara? E pegamos, fala aí, Marcelo, pegamos sem vento, né? É. É o portal base, né? É. É esse aqui. Finalizations. Todo mundo chegou? Pera aí. Entra com a cabeça. Mas vai tirar a print dos traféus aí. Cadê? Quem tá? Quer que eu ponho? Pera aí que eu tô chegando. Não, pera aí que eu tô chegando, pô. Pera aí, pô. O cara tá acelerado, mano? Não, tô perguntando. Todo mundo tá perguntando. Cadê com quem dá o troféus? Tô gravando aqui. Take tier, menos 60 de pular. Menos 60 de correr. Guardião cortar a madeira mais rápido. O ancião, né? Cadê? Por que que não tá mostrando do... Eu tô selecionado, né? Ah, tá. Massa óssea, resistência. Peguei. Um moderador. Moderador, os caras colocaram a tradução da Mother. Que na verdade é mãe, né? É, é um ana... Não sei se dá uma coisa. Pegue sempre vento de cauda ao navegar, né? O barco fica sempre na direção que a gente quer ir. E agora o último. Coloca aí. Coloca aí. Resistência a fogo, gelo e relâmpago. Resistência a fogo, gelo e relâmpago. Resistência a fogo, gelo e relâmpago nem tem, mano. No jogo. Oxi, não tem hoje, né? Cadê hoje? Cadê hoje? Cadê hoje? Cadê hoje? Cadê lá? Cadê hoje? Cadê hoje? Cadê hoje? Cadê hoje? Cadê hoje? O fogo, gelo e relâmpago. Tá bom. Cadê o corvo? Tô com saudade dele. Tá, soltei o poder aqui. Alguém pega o poder da Mother ali e usa. O outro pega o poder do Massa Ossi e usa. O outro pega o poder do Guardião e usa. Pega o da Mother. Toma! E o outro pega o Ikitir e usa. Eu dei o da Mother. Tá, parabéns. Então os dois deram o da Mother, né? É, sério? É, falta pegar de novo aqui, ó. Que ele já... Mas não, tem o tempo de recarga. Tá, porque eu dei o Massa Ossi lá no boss. Qual tá faltando? Ah, é verdade. O Lucas não pode, porque ele usou o Massa Ossi lá no boss. Falta o Massa Ossi e falta o Ikitir. É só um topado. Vou dar o Massa Ossi. Puxou ali. Faltou só o do primeiro ali, né? Faltou o do Ikitir. Beleza. Game zerado. GG. Game zerado. Falta mais nada. Todo mundo. Tá vendo de outra cidade. Metal negro, a porra toda. Valeu, galera. Pouso pra print aqui, ó. Pouso pra print. Pouso pra print aqui, pô. Assim, ó. Aqui, nessa posição aqui, ó. Que pega todos os boss, ó. Agachado, agachado. Tô sentado. Fica os dois atrás, aí, ó. É, os dois atrás. Hã? É isso aí. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.